Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo diferente, eu vim fazer um vídeo de finalizados. Eu recebo muita coisa e às vezes não dá tempo de resenhar, não dá tempo de postar todas as fotos no Instagram, mas eu quero dizer que algumas coisas eu uso até o finalzinho, e aí quando eu uso até o finalzinho, é um finalizado que eu gostei bastante. Então vou mostrar para vocês alguns produtos que eu recebi e que eu usei até o terno, ok? Primeiro produto finalizado é o condicionador, esse aqui TNT Cat, então eu usei ele até o final e ele acabou certinho com a máscara, tá vendo? Os dois acabaram juntos. Acabou primeiro do que o shampoo, o shampoo ainda tem um pouquinho, porque eu uso mais máscara e condicionador do que o shampoo, mas o legal é que eles acabaram juntos, então assim, significa que eu usei a quantidade certinha. Esse daqui é um dos melhores produtos da Cat, sabe? Eu me surpreendi quando eu usei, eu já estou usando o terceiro, o terceiro é, eu usei primeiro, aí eu acabei que adoei para uma prima que estava louca para usar, aí usei esse daqui que é o segundo e eu já estou usando o terceiro. Então assim, recomendo. Outro produto que eu usei até o final e que eu gosto bastante e vou falar de qual forma que eu gosto de usar, é o Meus Cachos, tá? Ele é do grupo Embeleze, esse daqui é o Vibrante, ó, eu usei a tudo, pode ver, tá vendo? Assim, ele é um livinho, mas ele ficou perfeito no meu cabelo quando eu vou usar com o secador, eu não sei porquê, mas toda vez que eu passava ele e o secador, ele deixava realmente assim, vibrante, então eu recomendo, não é liberado para quem pratica no pulo ou pulo, mas ele dá uma definição muito boa, principalmente se usado com o secador, no meu caso, tá bom? Então, eu recomendo esse aqui também. Outro produto que eu usei, que eu já usava, que eu uso, que eu gosto e também que acabou, foi o condicionador Eucervo L'Oreal. Gente, esse aqui, quando eu passo um cabelo, ele simplesmente derrete o meu cabelo, então o shampoo ainda está na metade, mas o condicionador eu usei, então eu vou ter que adquirir outro se eu quiser usar os dois juntinhos. Recebi na Hair Brasil, esse sabonete íntimo aqui, de Copaíba, da Flores e Vegetais, e eu gostei bastante, e aqui em casa eu e minha filha, nós utilizamos. Gente, ele dá uma refrescância, e ele tem um cheirinho assim de erva, então, eu recomendo, acabou, na pena. Eu uso sabonete líquido, e um que eu acho que é bem legal, que não resseca, e tem um custo barato, se acha em qualquer lugar, esse aqui da Lux, então esse aqui eu também usei até o final, sabonete, mas eu uso o Lux, tá bom, gente? Outro produtinho que eu gostei bastante no meu Instagram, e que era assim, meu aliado de todos os dias, e que rendeu muito, foi esse daqui da Skin Celticals, ele era um sabonete em gel, e eu, pra quem tem acne, eu usava todos os dias, e ele durou muito, assim, durou meses, então, apesar dele não ter um custo tão acessível, ele custa, acho que na média de R$80, vale o investimento, porque ele dura bastante, ele realmente ajuda a não deixar sua pele tão oleosa, então, assim, eu investiria novamente nesse produto, tá bom? Um produto, que também, que eu já usava há muito tempo, e eu fui num evento, e acabei ganhando, e usei de novo, e finalizou, porque aqui em casa, minha filha também usa, é esse óleo aqui da Muriel, de amêndoas, então, assim, pra usar no banho, esse óleo é bom pra tudo, né? Óleo de amêndoa com ovelã, mas eu tava usando no banho, então, acabou, tem um pouquinho de nada aqui, ó, que eu vou passar, mas finalizou, estes foram os finalizados de maio, tinha algumas outras embalagens, mas eu acabei jogando fora, então, eu não posso mostrar pra vocês, mas esses são os finalizados, são produtinhos que eu usei até o final, a intenção não é fazer uma resenha, espero que vocês gostem, e é isso, gente, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí